Estes são o Orion e a Vega. Os cães são da raça Border Collie e fazem o maior sucesso com a turma de medicina veterinária. É difícil alguém não se encantar com essas criaturas. Os animais são dóceis e brincalhões e a todo momento estão à procura de alguma atividade. Eles não resistem a uma bola. Então, um cão com alto grau de socialização, ele tem essa característica. O Border Collie é um animal hiperfocado e capaz de trabalhar mais de 12 horas por dia. Por isso, a raça tem sido cada vez mais valorizada. Um filhote com pedigree pode custar entre R$ 1.200 e R$ 3.000. Os animais são obedientes. As instruções são repassadas em inglês. Eles têm origem na Grã-Bretanha. Mas não é por isso que as instruções são repassadas em inglês? O objetivo é manter um padrão internacional para competições, já que a língua inglesa é utilizada nos torneios. Os olhares da plateia ficam atentos a todas as explicações. E existem inúmeras vantagens para quem deseja adotar os cães no pastoreio de animais. É o que afirma este adestrador. O Border Collie é uma raça que, como origem e seleção, no início da formação da raça, ela se presta ao trabalho no campo por algumas características. É um cão de fácil treinamento, fácil adaptação ao convívio humano, uma inteligência incrível e muita resistência física. Isso aliado a um comportamento que a raça possui com uma grande naturalidade, que é reunir o rebanho e movimentar o rebanho, se torna um aliado para o produtor que quer reduzir custo e ter um manejo mais facilitado. Porque a presença desses cães permite um contato mais íntimo com o rebanho e até manejos com estresse bastante reduzido. E a raça tem ganhado cada vez mais admiradores no Brasil. Nos últimos anos a gente tem visto uma ascensão da raça e também do esporte, do pastoreio e da aquisição desses cães como instrumento de trabalho, como ferramenta de trabalho. O estado do Mato Grosso do Sul tem crescido o número de aquisições de Border Collie para trabalhar com o rebanho bovino e um pouco do rebanho ovino que tem no estado. Então isso é um lado muito positivo para a raça. A Liliana, de Brasília, estuda medicina veterinária em Dourados. Apaixonada por cães, ela não perdeu nenhum detalhe. Anotou todas as explicações. Foi a primeira vez que eu fui em uma aula de adestramento, eu achei bem interessante. Eu tentava ensinar o meu cachorro, mas vendo isso eu consigo entender melhor como eu deveria fazer. Porque é bem diferente do que eu tentava. E aí E aí O que é isso?